E aí Lucan Squad É, abre pra esquerda que eu vou abrir pra direita, tá com vidro? Deixa eu abrir pra esquerda então Vou dar a volta nele, calma Fui, fui Tomou capa Que isso É assim que funciona Zé Já foi Zé, foi Ah, meu parceiro Tá duro Já caiu já Cadê a duo dele agora? Na garagem, garagem, garagem Eita aqui Abre aí Zé, vem aqui pra mim Matei Deu não Vou abrir aqui Derrubei um Não 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 Opa Mais um já foi Mais outro meu parceiro Tadinho do maluco, mano. Tomou mó capa, velho. Não viu nem de onde que foi. Morreu igual bosta. Outro aqui. Já foi mais um. Pé de vez em quando tá dando uns beleco beco, mas eu vou dar capa nesse maluco. Eu falei. Ó, mas não deu pra você, meu carceiro, bem na cacholita. Tentando passar. Derrubei lá em cima da casa aérea. Tem embaixo da casa aérea. Finalizei. Subi ele. Como é que é que é? Derrubei dois lá. Opa, tá roxando em mim aqui, tá roxando em mim. Dei muito tiro nesse. Derrubei um. Cadê o outro? O outro veio pra cá, ó. Pra casa. Aqui, na casa, na casa, na casa. Na casa. Morto. Uá. Nossa, erra aqui, erra aqui, erra aqui, João. Sai daí, sai daí. Erra aqui. Entra, entra. Sobe na casa, sobe na casa. Sei lá. Não, o carro só bugou. Tomou muito das suas costas. Nossa, os dois miados, os dois miados, João. Mais um miado. Aqui. Não girou, não girou. Pegou fogueira. Do lado. Se currido. Se rirlando. Eu só vou fazer isso aqui, porque eu não sei, né? Tem mais um. Tem mais um. Ai, o carro, João. O carro, João. Ai, meu Deus do céu. Ah, não, véi. Não, véi. Ui. A treta da treta. Como é que você fica? Não, você papou isso aí do cara lá, né? Ah, Zé, me respeita. Eita, não. Não, é que é o gelo? Isso. C. É, 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 é um. Não viu onde tá o maluco? Olha ele ali, ó. Viu? Tem um P40. Ihuuu! Morreu. Ai! Ai pai, para! Meu Zé, o que que tá acontecendo, Zé? Caras do céu, Zé! Que 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 é isso, mano? Tem um cara aí, João? Tem. No gelo. Morreu, tomou capa. Boa! 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 Ah, para! Pera aí, que que tá muito bem. Iiiiih! Iiiih! Iiiih! Passou mal! Nossa! Cadê o Vito? Tá vivo ainda? Tá balonar com ele? Toma! Matou quem? Paulo Netinho, matou o Paulo Neto. Ó, matou o Supra... Matou o Supra... Certo, eu matei o Zé! Eu tô matando todo mundo! Iiiihihihihihihihihihihihihihihihihihi Esse cara me acertou no Capone! Tiozito contou pro pai! Ajudar Pablito! Eu ajudaste Pablito! Eu não vou morrer, Pablito! Tiozito! 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 Ihuuu MEU PARCINHA Caramba mano Me respeita Música Música